Música Se o Cássio consegue melhorar o seu serviço e ainda ficar vivo na partida Começa com uma dupla falta brasileiro, você vê aí o momento da partida no silêncio do público aqui que está na quadra central do clube mediterrâneo Que negócio Bem, eu ganho Bola cruzada ali 30 a 15 30 iguais 40 a 3 Você vê a repetição do lance E agora a conclusão Aí confirmando o serviço brasileiro Você vê aí o espanhol Carlos Costa já sacando E pode chegar ao título se vencer esse game o espanhol Carlos Costa E aí E aí E aí 15 gols Mais uma vez o saque brilhante do espanhol entrando bem 30 a 15 Você viu a rede ali o espanhol Acabou mandando a bola pra fora 40 a 30 Esse saque realmente E tem agora o match point o espanhol Carlos Costa Pode realmente decidir a partida Pode realmente decidir a partida Sacando o dia Está sacando talvez até no saque E aí E aí Está aí Fechando brilhantemente Fech o game Carlos Costa Campeão do torneio Master de Itaparica 2000 Está ali abraçando o brasileiro Itácio Mota Realmente foi um escudo que podia Para entrar para o espanhol Mas realmente Ele foi ganhando Segurança durante a partida Foi mostrando o jogo realmente impecável E um saque brilhante Muito merecido o título do espanhol Carlos Costa Que sai de Itaparica Chega e sai Sem perder Um único set E a primeira vez que o espanhol consegue vencer aqui em Itaparica E temos que reconhecer O Carlos Costa acabou sendo superior Neste segundo set Ele conseguiu uma incrível marca de nove aces E isso foi fundamental O seu saque perfeito Para chegar a essa vitória O Cássio Mota lutou Lutou muito Mas acabou não conseguindo Principalmente agora no final do jogo A mesma eficiência Que teve no jogo anterior Contra o Max Villander Mas foi um jogo bastante bonito Bastante disputado Talvez o jogo mais bonito do torneio E o Carlos Costa Chega aí a final Sem perder Como você disse, Ladir Um set sequer Invicto Não perdeu uma partida Não perdeu um set Merecido Esse título para o espanhol Fica aqui também é claro Os nossos parabéns O brasileiro Cássio Mota Estava em plena forma para jogar Mas foi um sucesso Sim, não estava em plena forma Não sabia Que forma estava Porque não Joguei muitas partidas Em Espanha E fazia muito tempo Que não jogava Mas eu me diverti muito Me passei muito bem E Eu gostei do jogo E o que achou de Cássio Mota Que é oito anos mais velho Oito anos mais velho que você E jogar bem Sim, não é? Sim, a verdade é que ele está aqui em casa E não nota o cansamento E está mais motivado Mas Não cabe dúvida Que ele tem oito anos mais E que se notam as pernas E depois eu saquei muito bem Muito bem o serviço E isso foi um pouquinho A diferença E a quem dedica Esta vitória? Não, a toda a gente Ao espectáculo, ao ambiente Bom, o público não atrapalhou, não? Não, não Divertido Divertido É isso aí Aqui é sempre muito divertido O Itaparica E agora vai continuar a festa aqui É uma festa Para entrega de prêmios Toda a premiação Faz parte do ritual Desse torneio de Itaparica O Masters de Itaparica Vladir Está certo O Mário O Mário que daqui um pouquinho Vai estar ao lado Do vice-campeão brasileiro Cássio Mota Realmente Uma partida brilhante Merecidíssimo título Do espanhol Carlos Costa Que realmente brilha Num momento Muito importante Já que como o Ivo Tinha falado aqui No começo da transmissão Dos oito tenistas Seis dos tenistas Que estavam aqui Já estiveram Entre os dez melhores Tenistas do mundo E agora a gente vai voltar Lá a quadra Com o repórter Mário Rezende Para falar Com o nosso vice-campeão Que apesar de vice-campeão Merece Todo o nosso reconhecimento No meu ritmo Mas é difícil jogar Com um jogador Que é muito mais novo E tem uma movimentação Muito maior Que a minha Que ele deixou de jogar Faz pouco tempo Então eu acho que Eu estou contente Com a semana toda Eu tive vitórias muito boas Joguei muito bem Joguei bem hoje E é isso aí Vamos lá Nós acompanhamos a partida E o Carlos Costa Teve um índice de aces Muito grande Quer dizer O saque dele Estava entrando mesmo Isso foi um fator decisivo Você achou? Foi Principalmente nesse tipo de quadra Que quando tem uma quadra rápida E você tem um saque forte Que nem o dele É difícil você jogar Se você precisa devolver O saque do adversário Você não consegue E o cara saca Do jeito que ele sacou Fica difícil jogar Cássio Você é um veterano De Itaparica Jogou aqui Desde 1979 E vai continuar participando Como Masters Aqui Ainda mais agora Depois de ter chegado A final Se me convidarem Eu sou capaz de jogar Mais um ano Mas não por muito tempo Não Principalmente porque eu gosto Muito do Bob Gosto muito do pessoal Do City De Crédica Eles tem tido muito carinho Comigo os anos todos E vamos ver o que vai acontecer Aí pra frente E vamos ver se eu consigo Manter o físico Até o ano que vem Quem sabe jogar Mais um ano aí Estão fazendo um pequeno show Antes da premiação Que deve acontecer daqui a pouco Vamos mostrar Pois não, olha Ivo Uma partida Pra encerrar com chave de ouro Mais uma vez Esse tradicional torneio Aqui de Itaparica É verdade Não poderíamos ter sido Um jogo melhor Pra encerrar esta final Bastante disputado Como disse o Cássio Como também reconheceu O Carlos Costa Foi um jogo Muito bonito de assistir Um jogo com Grandes lances Onde os dois jogadores Mostraram assim Do início até o fim Uma grande irregularidade Tanto que a diferença Acabou sendo De apenas uma quebra De serviço Valeu para o Carlos Costa Mostrou que está Como ele disse Acabou provando Pra si mesmo Que ele está Em perfeita forma E o Cássio Mota Uma pena Que ele tenha Tenha dito aí Que talvez Jogue apenas Mais um ano Porque da forma Como ele jogou Da forma como ele Sempre se prepara Fisicamente Ele está sempre Em boas condições De jogar Eu creio que daria Para ele jogar Ainda mais alguns anos Não apenas mais um Como ele disse A imagem Que a gente pode dizer Que caracteriza O torneio desse ano É aquela Aquela exibição magnífica Do nosso brasileiro Cássio Mota Frente ao V-Leader Que já foi o número um Para o mundo O que é que fica Como a grande lembrança Obviamente que o título Será inesquecível Olha Eu que há 20 anos Venho aqui A Itaparica Acompanhar um torneio Com 6 jogadores Já estiveram Entre os 10 melhores Do mundo É um privilégio Para mim O que fica É a alegria De ter convivido Com esses jogadores Não só aqui na quadra Mas eles passaram A semana inteira Dentro da nossa Sala de imprensa O Vlander O Karanova Cech O Nistron Todos eles Trabalhando lá Mexendo na internet O Vlander Catando milho Então foi muito gostosa Esta semana E a gente estar assim Convidando com jogadores Com os quais nós Podemos conversar Apenas em entrevistas Coletivas Foi gratificante Eu espero que este torneio Sirva de exemplo Para que outros patrocinadores Como o Citibank O Credit Card Continuem a investir no esporte Aproveitar este grande momento Que nós temos no Brasil Do Guga Para estimular mais O crescimento do esporte No Brasil Espetáculos como este É que fazem com que o público E a entrega de prêmios Também Você confere amanhã à noite No Cartão Verde A partir das nove horas Obrigado E até mais E até mais Obrigado.